Fala galera, beleza? Vamos fazer uma partidinha de TFT aqui no Platina Vamos tentar pegar uns PDLs aí E... Com a compzinha aí do... Ó, legal hein, já Vamos ganhar um... Vou deixar até aqui com você Com a compzinha do Pentakill, mas Vamos ver aí se a gente dá sorte É um MF já pra fazer um Front aqui Fazer um... Fazer um Carryzinho, né Vamos ver aqui, KDA Acho que eu vou meter um KDA logo de cara Que a gente vai precisar Aqui no começo é fazer economia de Gold, né Pegar os itens, mas fazer economia de Gold Que nem... Pra gente chegar logo aí no nível 8 Nível 8, nível 9 Vamos ver aí, ó Vamos fazer uma... Ganhar 4 componentes Ó, perdi os 50 de vida Não sei se é vantagem, ó Vamos pegar isso aqui, vai Ah, galera Já vou entrar Tryhard já Pra tentar manter um Gold, né Podia pegar o Yas Que é Trudal, mas em vez da... Vez da Annie Vamos lá Tentu Tentu Seu Tentu Seu coisa vai ficar mais divertida e ativar o efeito true damage aqui né IDM Cadê A né É isso Cadê A Guardião Não sei Guardião vai Deixa Boa Segurar um gold né Fazer uma sequência de vitórias Bom aqui é Peguei E jujei Tentar uma armadura Gnar Gnar é bom Gnar é bom Gnar é bom Gnar Super Gnar é bom E aí Gnar é bom Gnar é bom Tchau, tchau. E aí, se uma mais ele já fortaleceu ali as sinergias, a gente consegue aí, né, dar uma pelada, fazer algo mais tryhard. Podia pegar o bardão aí pra dar uma pelada aí, fazer um negócio mais... Mas não sei, tô pensando aqui se compensa. Acho que eu vou manter a Kaiser e a Seraphine por enquanto. Tá indo bem aí, galera. Vamos deixar por enquanto. Não, não, não. Espera, volta aqui! Gostei dela. Talvez eu fique. Nesse início de game aqui, não perder os PDL ali, os pontos, né? O importante, galera, porque a gente precisa do Gold. Essa sequência de juros vai ajudar a gente aqui, ó. Quanto mais rápido a gente chegar no nível 8, melhor. E pegar os bonecos certos também, né? Vamos ver. Bom, aqui é o seguinte... Esse time aqui, apesar de forte... Não sei, eu deveria dar uma mexida nele, né? Vou colocar mais esse item aqui na... Casa por garantia? Não sei, não sei, não sei mesmo. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Preciso ir pro nível 6 aqui pra começar. Aumenta a vida de jogadores do máximo atual para 30. Aí eu nunca vou receber os itens lá, né? Jovem Selvagens... Ah, eles tem medo ainda. Não, galera. Vou pegar isso aqui, sabe por quê? Eu tô sentindo aí que esse time aqui, ele vai perdurar por mais tempo. Embora eu tô querendo trocar todo mundo já. Vou deixar por enquanto nela pra dar uma fortalecida e vou esperar pra subir pro 50 aqui. E aí Ó, aqui a gente já pode começar a pensar em algo aqui, né? Vamos roletar pra ver. Serafina enfeitiçadora? Ah, não. Mas essa Serafina aqui pra gente é útil, ó. Por enquanto. E aí E aí E aí Meus fãs são a razão do meu canto. Eu sou o portador da luz. Que a gente vai conseguir mexer um pouco ali, né? No nosso front, hein? Que não tá muito bom, né, galera. Eu acho que a vantagem é deixar o Yasuo tirar o tiranico, talvez. Bom, começou a vir aqui os personagens que eu preciso. Aí eu vou tá com dois guardiões. Talvez 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 eu deixe a Nikko, tira a Serafina. 5 KDA Eu acho que isso aqui é válido, galera. E aí 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 Eu ia manter um pouco aqui no nível 6, mas eu acho que eu vou subir. Porque Porque a chance de eu pegar um Um Mordecais em nível 3 Acho que é até maior. E aí E aí E aí O que eu vou fazer agora? É, galera. Aqui muda tudo, ó. Aqui a gente já vai ter uma Ari. E um Kartz. Eu já não quero a Serafine mais Bom, já tem uma Jojim Não é uma adaptativa É uma adaptativa, é uma boa Ascensão Não precisa de itens Galera, aqui não dá pra segurar muito Então a gente já vai ter que começar a mexer mesmo Soltar os itens aí nos caras Já vi a casa fora Dá pra fazer mais um KDA Mas tá bom Então a gente já vai ter que fazer mais um KDA E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa Evelyn já vou tirar ela Apesar dela tá garantindo o KDA pra mim Eu preciso da Lilia Na verdade aqui eu posso deixar o Vou deixar o Viejo Vou tirar o O Amumu por enquanto Olha aí o Iori Que boa Se eu pego Ah rapaz O cara nem pensou Certo O que a gente precisa aqui Uma gota Preciso de uma gota Uma gota Uma gota não Um cajado né Vou tentar pegar esse cajado Pro cartão aqui Vamos deixar isso aqui No garoto aqui Pronto Fazer uma linha de frente Diferente aqui Ah melhor ainda Pronto Vamos mandar ela embora Por que galera Porque eu não vou precisar dela mais aqui Certo Agora vamos Buscar aqui Mais um KARD Boa Vamos buscar aqui Eu acho que eu tenho uma estabilidade Aqui agora Por enquanto Vou tentar subir o nível Agora Come on Come on Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. essa Nikko daí. Boa, Karts. Boa. Bom, essa Kali fez toda a diferença, galera, agora. Mas vamos lá. Corre o risco ainda da gente perder. Agora eu só vou roletar mesmo. Vou buscar aí o objetivo. Trash guardião. Aqui agora qualquer coisa tá valendo, né? Pro board. Vamos ver o que esse carinha vai fazer pela gente aqui. Coloca ele aqui por enquanto. Marquete, limfomegante. Não. Cabia uma sona nessa equipe aqui. Acho que era legal, hein? Ah, não sei não, hein? Amenizou ali o ataque, mas... O time tá fraco, né? Ó, o Mordeca pentakill. Chega tudo que eu precisava, hein? E agora, galera? É um absurdo isso que eu fiz. Eu não acredito, mas tá bom. Opa! É outra pegada, né? Deu certo. Nossa, que bom que deu certo. Vamos... Vamos... Vamos pra algo mais... Pra agora. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Lilia, cartos... Eu vou pegar esse item e vou pegar a carne. Pode ser até um Ziggs, ó. Não tem problema nenhum, por enquanto. Olha aqui, ó. É isso, galera. Temos aí o nosso pentakill formado. Dá pra fortalecer o time, claro. E a gente vai conseguir colocar a carne ali na frente. Eita. Bora, galera. Uta, galera. Uta, galera. Tem time forte pra caramba aí ainda. E eu ponho ainda essa zona aí, se der certo. Vamos ver. É isso mesmo. Perdeu os itens. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Essa armadura aqui. Nossa, é meio que tá nível 1 ainda, galera. Finalmente. Agora sim. Posso escapou nela, mas... Cadê, 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 cadê? Preciso tirar alguém? Preciso tirar de si mesmo. Mas eu acho que a Kelly vai precisar mais. Finalmente. Agora sim. Se a gente aguentar essa rodada é boa, hein? Boa, galera. Boa. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Tchau. Certo. Certo. Viegão ali. Tancando. Biquinha, beleza. Minha Lilia tá fraca. Minha Nego tá fraca. É isso. Vamos roletar. Não tem mais nada aqui Deixa eu pôr um item aqui Só pra gastar o item Bom, é isso aí, galera Entre os três primeiros a gente já tá garantido Vamos tentar o primeiro lugar aí, né? Por que não? Bom, o que muda aí não pra gente tá aqui É só colocar uma área de carry aí E o cards tem que tá com os três itens, né? Eu vacilei ali, não consegui fechar o terceiro item Mas tá bom Valeu, dá pra jogar legal Vamos em terceiro aí Foi isso, galera Valeu Se inscreve aí, compartilha, curte o vídeo E a gente vai progredindo aí Vamos tentar subir